Meu Deus, meu Deus, que galão, né filho? Que pintura, né filho? Coisa, né? É, gurizada, esse vídeo aí, eu queria agradecer A você, que tá do outro lado nos assistindo, sempre nos acompanhando, nossas dicas E mandar um abraço especial ao meu querido Sr. Hernani, do Rio de Janeiro Meu grande companheiro, teve internado aí, problema no coração Graças a Deus, tá em casa, tá bem É um senhor de 86 anos Esses dias a filha dele me ligou pra me falar com ele E ele todo dia assiste os nossos vídeos E é um homem extremamente apaixonado pelos galos E acompanha o nosso trabalho aqui, né? Então Sr. Hernani, meu querido, esse vídeo vai pro senhor Um grande abraço Tudo de bom no teu coração, tá certo? O dia que eu for pro Rio de Janeiro, prometo fazer uma visita pro senhor aí, tá bom? Queria mandar também um grande abraço A todos os telespectadores que nos assistem Sempre tão compartilhando e aprendendo Ensinando nossas dicas aí para outras pessoas, né? Isso daí é muito gratificante Então As pessoas tem que somar na vida das outras, né? Então o canal Robert Suqueróis Algumas vezes Atacadas, né? Que a gente tem em grupo Às vezes a gente tem que remover a pessoa Porque fica espalhando áudio de um, áudio de outro As pessoas ficam com raiva Então esse negócio de grupo é um negócio Tem que ser bem selecionado, né? A gente tem um grupo VIP Pessoas de qualidade Excelente Que tá lá Onde a gente não propaga A fofoca A gente só fala Só de coisas boas Que é o que interessa, né? Coisa ruim Atrai coisa ruim, né? Então é complicado esse negócio de grupo Muita gente Me adiciona nos grupos Sem minha autorização Eu acho uma falta de Uma falta de respeito Você colocar uma pessoa Sem a autorização dela nos grupos, né? Que é um negócio horrível E Quero dizer que só participo do grupo VIP, né? Que é o grupo dos meus amigos Dos meus clientes Já de muitos anos Então se você É uma pessoa boa É uma pessoa de qualidade Vem a fazer parte Do nosso grupo VIP O grupo de pessoas selecionadas Realmente Que praticam E amam O nosso esporte Pessoas que entram no grupo Fazer fofoca Conversa fiada Áudio de um Áudio de outro Tá no grupo Só pra observar as coisas Pra repassar áudio Rapaz do céu É uma falta de respeito Tremenda, né? A gente tá há mais de dez anos Aí Na mídia Ensinando Dando os dicas Sem cobrar um centavo Né? As pessoas que Um pouquinho só de gratidão Seria muito importante Né? Você vê Hoje a gente tem Grupo de WhatsApp Que tá cobrando Pra ensinar Mexer com galo, né? A gente tá há mais de dez anos No ar Ensinando Gratuitamente Então cada um segue o rumo Que acha por bem, né? Só que eu acho que As pessoas deveriam ser Um pouquinho mais gratas, né? É assim Te ajudo Você me ajuda Uma mão lava a outra É assim que funciona, né? Então Você que tá aí Nos assistindo Aperta aquele likezinho Compartilha o vídeo Para outras pessoas Se inscreva no nosso canal Que aí você já vai estar Nos ajudando Certo, Curizada? Então é só um animal Que já tá já no Há Trinta e cinco dias No Na banha de capivara Hoje é o último dia Que eu vou dar pra ele É um animal Que já tá com Suas penas Perfeitas Que nem vocês estão vendo aí Tá brilhando, né? O malandro Olha aí Último dia hoje Do O óleo do capivara E eu garanto pra vocês, Curizada As penas Realmente Vem forte Forte O galo Vem sadio Passa a se alimentar Muito melhor Então essa é a dica Do canal Robert Suqueiroz Pra vocês Não colecionem Maldado no coração Colecione coisas boas Se as vezes você tá passando Por uma dificuldade Não reclame Clame Né? Agradeça Por você tá respirando Por você Ter a tua saúde Por você Ter as pessoas Ao teu redor Bem Né? Então só propague o bem Quem faz fofoca Quem faz maldade Com as outras pessoas Você pode saber que São as pessoas Sem futuro nenhum Tchau 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 Tchau